Mariana vem, vem, vamos sair, vamos sair, vem, vem, vamos sair, vem, vem, vamos sair, sai Mariana, vamos, é, sair do banheiro, vamos, não, não, por que não, é, tem que sair, vamos sair, vamos, vem, não, não solta a minha mão, não, vem logo, é, tem que sair, vamos sair, é, sai da banheira, vamos, não, vamos sair da banheira, vamos, pra cá, vamos pentear o cabelinho lá fora, vamos, Mami, Mami, não, 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 Mariana, Mariana, mamá, você quer mamar, quer mamar, não, Mami, é, cadê o Kiko, 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 Mami, Baby, cadê o Baby, Baby, vamos sair agora, é, vamos sair, tá frio a água, vamos sair, é, então vamos sair, tá, vem, 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 não, você vai ficar aí pra sempre, tem que sair, vamos, não, não, Mariana, você não quer sair, não, não, Mariana, Mariana, não, não, você nunca sair, não, Mariana, não, Mariana, 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 Mar Mariana. Mami. 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 Cadê a Samara? Samara. Samara. Cadê a Samara? Samara. Aga beijo. Ih, que beijo contúdio. Mariana. Faz não. Não, 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 não. Mariana. Não, 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 não. Mariana. Petorreira. Ó. Nananana, não. Vamos sair? Mami. Dá um beijo. Dá tchau. 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 Dá tchau. Beijo. Mariana. Ixi, Mariana. Eu tenho que ficar na goela pra dar beijo. 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 Beijo.